As ondas balançam meu barco Pra que eu não chegue lá Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar São tantos problemas e barreiras E pedras que jogam em mim São tantas covas que fazem São tantos querendo meu fim Mas o Deus que eu adoro Ele abre porta onde porta não há Ele está navegando meu barco E não vai deixar o meu barco afundar As ondas balançam meu barco Pra que eu não chegue lá Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar As ondas balançam meu barco Pra que eu não chegue lá Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar São tantas as perseguições E calúnias pra nos destruir São tantas armadilhas Para nos verem cair Para nos verem cair Mas o Deus que eu sinto Tem autoridade de um mar acalmar Ele está navegando meu barco E não vai deixar o meu barco afundar As ondas balançam meu barco Pra que eu não chegue lá Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar As ondas balançam meu barco Pra que eu não chegue lá Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar Mas Cristo está no comando E não vai deixar o meu barco afundar Obrigado.